Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme, trazendo mais um vídeo dos animatronics na Disney. E aí pessoal, beleza? Goleee! Yeah! Fala aí pessoal! Então o Master Nick e o Maffil aqui galera, e nós vamos partir para enfrentar aqueles zumbis do Minecraft, porque a gente é doente. É essa aqui? É um tal Maffil. É do Maffil. Ah, saída, beleza. Ah, eu falei, velho. Vamos mostrar a sala, velho. Ah, eu vou mostrar a sala. A musiquinha tocando, galera. Olha aqui, a gente parece que está no Brasil, mano. Isso aqui é o bioma do Brasil. E aí os papagaioes. Que é os tucanos. Será que está para matar o papagaio? Será? Não. Sou de madeira. Muito louco. É animado, é muito louco. Os índios ali tocando tambor. Pois é. Ah, yeah. Yeah, mano. E uma fila do lado de cá também. Cadê? Onde, onde, Nick? Está do lado do índio. Ah, Silvio. Igualzinho, mano. Eu estou aqui segurando um bilhão de hordas. O Muffield já foi na frente. Ui, está vendo? Não, velho. Eu só notava deixar eles entrarem para não atrapalhar, entendeu? Ah, meu segurança. Então, agora é para onde? Vamos. Ui, que grossinho. Tiki, 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 roaming. Aqui tem uma portinha. Acho que é para aqui. Deixa eu ver. Bora, bora, bora por aí. Bora. Não é, não é. Eu acho que tem muitos zumbis aqui. Não é? Não abre. Não, não, não. É para aqui. É para a direita. Para a direita. E pisca, pisca. E pisca, pisca. É para que levanta uma fila, uma fila que sabe. É aqui dentro? É. Aqui são as casas de banho. Nada, isto é casa de banho. Seguiram uma fila, sério? Não, vem só no banheiro aqui. Dá uma aliviada. Agora a gente pode... Ah, é aqui, é aqui. Ah. É que existe uma cena de interação, velho. O que é isto? Vê lá aqui. Eu vou mexer aqui no... Ih, está aqui. É o Toy Story. É o Andy. Não, Andy. Não faz nada. Ih, é o gajo do Toy Story, meu. Yeah, yeah. Ud, é. Ud não é. Eu falei Andy. Andy é o nome da criança. Mas isso era para clicar em alguma coisa. Se calhar vai libertar alguém ou algo. Será? Yeah. Alguém clicou ou não foi? Aqui, ó. Eu cliquei, mas não deu nada. Não fez nada. Mas não clicou. Se calhar ele não mexeu nem nada. Não animou. Não, não. Ficou quietinho, Nick. Hum, bicho é tipo um qualquer coisa para libertarmos algo ou para abrir alguma porta. Nossa, um zumbi com armadura de diamante é muito forte. Pois é, pois é. É tanque, mano. Ah, moleque! Acá aqui para a gente. Oh. Cadê? Tem muito aí no chão? Ah, já tinha uma. Beleza, beleza. É para a gente, para mim. Ah. É cá para a gente, para mim. Acá para a gente. Então, o que é que está me fechando aqui? Está quieto, mano. Não, eu só vou ouvir o que estava aqui dentro. Então, espera aí. É para onde agora? Ah, vocês já... Estou tragioso. Estou atrás dele. Ah, sim. Já estou na frente. Não estamos nada. Seus lambões. Não dá, meu filho. Cai, cai. Não dá, meu filho. O que vocês queriam fazer? Saltar para a escada partida. Ah, para que não é? O que é que temos aqui? Eu estou aqui em um sítio. O que é que parece... Também não dá, hein? É aqui, é aqui. É aqui onde eu estou, maluco. Aqui. Entendi. Está tranquilo, está tranquilo. Eu me lembro daquele porta-paletes ali atrás, mano. Estamos a voltar para trás? Não, 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 não. Não, maluco. Vamos subir. Beleza. Oh, Venom, por que me tomas, Venom? Eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Vai na frente, vai na frente, Venom. Vai na frente. Eu não estou fazendo nada para disputar um A. Ah, ok. O Nick ainda não vai subir. Eu ainda não, ainda não. Não apanhei a execução. Faz conta que sim, vamos todos rir juntos. O Nick não fala um vídeo. Está difícil chegar a ele, mas já chega. Não se morra no carro que ele vai disparar a alarme e vai vir um monte de zumbi. É aqui, olha. Sou um pobre Aladdin. Venom, é para cá, para o ladinho. Será que? Olha, aqui está... Tapete voar. Está naquela cena... Não lembra aqui nada. Não sei. É aqui, olha. A escada aqui, olha. Aqui, malucos. Aqui. Vocês confiam em mim, pô. Confia na Cal. Galera, o som da nossa voz pode estar um pouquinho diferente. Porque agora a gente está usando o Skype, porque o TS está meio travado. Para a casa do massa, parece que está a estourar um bocadinho. Ok, eu afasto do meu microfone. Eu afasto do meu microfone. Eu afasto de um bocadinho, está a dizer que o meu microfone, né? Não seja tão social assim, Venom. Amigos. O que? Ficaste para trás? Olha, agora está a dar uma de uma fila, o massa. É. Nossa, esse mapa aqui é gigante, mano. Pois é, e é bem bonito a paisagem. A gente está mesmo num parque. Tipo, tem aqui a pirâmide Maia, mano. Ah. Deixa eu ir, deixa eu meter com vocês. O negócio que está eu e o Nico de um lado e os outros dois do outro, Nico. É. Bom, aqui tem mais car. Boa. Não tem nada. Tem sim. Mas aqui não há mais nada, né? Não, não tem mais nada, Nico. Eu estou dentro da pirâmide. Obrigado, mas acho que não é. Só zumbis. Oh, que... O que é vocês? Que louco. O Master vai lá agora. Nós estamos na Disney. Eu também. O negócio é onde vocês vão. Vamos voltar para lá. O que eu acho que era naquele bar quando eu estava? Não, era a pirâmide. Aqui, olha. Só um pular aí, porco. Eu acho que é para cá, é para dentro. Eu acho que não é para cá, não. Sei lá. Eu posso ir a pirâmide. Pode ser a pirâmide. Pode ser a pirâmide. Pode ser a pirâmide. Pode ser a pirâmide. Olha onde está uma fio, mano. Nem. Estou esperando vocês, cara. Nunca andar junto. Uh, mas o que é isto? Essa cobra está fixe. É, eu acho que é para pirâmide sim, galera. Pode vir para pirâmide. Ah, ah. É bom, here. É, ah. Preciso fazer um parkour para saltar aquelas cordas. Tomara que algum jogger pegue uma fio lá na frente, mano. Pegaram? Era bem pife. A minha pós está a esteirar agora? Não. Não. Obrigado. Amigos. Para essa. O que é isso, cara? Para essa. Não, mas também só estava um bocadinho. Era tipo, muito. Não tinha sido removido, não é? Ai, 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 ai. Olha, pega num carro e respeta a tua carrinha. Vocês não me seguem? Aí fica falando que eu estou longe. Estou indo para o lugar certo aqui, descobrindo para vocês. É, deixa eles em paz, meu filho. Eles não merecem o teu respeito e o teu carinho. Não, não. Não merece, não. Como é que você abre isso, meu filho? Estás já vendo, meu filho? Aqui, essa porta branca aqui. Ação descobriu o caminho. Para onde é o caminho, meu filho? Então, já chegou no final da pirâmide. Aqui, maluco. Ui, eu te esperei para aqui. Ai, creeper. Abriu a ventilação lá de cima. Não abriu nada. Juro? Quem é que fez qualquer coisa no chão? Sai daí, Venom. Estou tentando. Mas está os gajos. Eles cuspiram na minha cara mesmo. Estou descidando a couve, vai. É para aqui? Não, é para cá, para cima. Só que estava... Olha, um esqueleto aqui mortinho, tadinho. Pecado. Errante, 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 errante. Verão! Pô, meu filho. Eu tinha que deixar um pouquinho. Ui, ui, ui. Não venham. Venham sim. Está aqui. Tanque, tanque, tanque. Não venham. Deixa a massa para trás. Aí, um tanque, meu. Ah, eu tinha dito. Um tanque. É um mole, né? Vem cá, eu junto. Que aí já estou vendo a massa. Um tanque. Cinco eras. Queres que eu te conto o que é cinco eras? Eu pulei aqui no buraco, nesse buraquinho aqui, ó. É, mas é para pular. Aqui não há nada. Era. Estou só a pôr um pêncil. Um pêncil? Um pêncil rápido. O que é um pêncil, Mafio? Um pêncil? É um band-aid. Ah, um band-aid, sim. Visto. Sou muito poeta, eu sei. Este... Miki. Estás com fome, não é? Começas a... Ai, 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 ai! Tem que ir de monte de trampos deles. Já está, amigos. Amigos, amigos. Isto é safe zone, amigos. Já? Tinha até o Ender, irmão. Estou entendendo como é que está no safe zone. Porra. Este deu a salvar, Tomás. Espera aí. Não fecha ainda. Não fecha ainda. Não fecha ainda. Não fecha. Não fecha. Não fecha. Isto é tipo um ritual, maluco. Só nem aqui. Não fecha, Mafio. Deixa a B. Não fecha. Não fecha. Não fecha. Não fecha. Não fecha, Mafio. Se eu entrar, vai fechar automático. Então não entra, não. Não vai, não. Vai, vai. Ah, é? Não vai nada. Olha aqui. Parece um ritual no meio. Isso aqui é latim de feijão, mano. Espera aí, mas tem gente aqui, mano. Tem gente aqui? Tem, claro que tem. Olha aqui o saco-cama. É, mas eles foram embora que aqui não era bom sítio de férias. Pelo menos eu não passava aqui. Foi o Massaro que encomendou as camas. Não foi o Massaro. Não foi nada. Na agência de viagens, não seram no estadia. Olha se não deram o Massaro e não fico chateado. Como o quê? Um saco-cama? Sim, mas... Mas são zombies. Mas tá sujo. Todo porco aqui. Olha o cheiro. Este é o pior Safe House de sempre, se for. Pior Safe House de sempre. Com certeza. É, vamos reclamar. Ele não quer estar aqui. Vem, Mafio. Vem, Mafio. Vai, anda. E cerrou. Beleza, beleza. Galera, esse foi um vídeo muito rápido. Quando a gente chega na Safe House, a gente sempre encerra o vídeo. Espero que tenham curtido. Deixa aquele like brutal aí. E amanhã vai ter vídeo novo disso aqui. Valeu, malditos. Valeu. Bem bom. Tchau. Valeu, galera. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau